Senhor Presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor Presidente, dois assuntos discutidos ontem na casa que merecem ser repercutidos hoje sobre um novo olhar. O primeiro foi um pronunciamento do deputado Edilásio, pelo que eu li na imprensa, onde ele critica a venda da casa de veraneio, que é uma proposta do nosso partido, do PCdoB. O deputado Edilásio até respeito o vosso entendimento, mas entendo que o debate principal não é sobre a casa de veraneio. O debate principal é que o Estado do Maranhão não possui, na rede pública estadual, um hospital do câncer. Isso é o grave. Isso é que tem que ser enfrentado. Quantos de nós, deputados estaduais, não sofremos direto ou indiretamente com problemas de câncer na família? Para não dizer dentre os amigos, basta olhar nos últimos cinco anos, estou dando um exemplo desta casa de 42 deputados. Nós já aprovamos um fundo estadual de combate ao câncer, nós já lutamos, mas o governo do Estado não disponibiliza para o povo maranhense um hospital do câncer da rede estadual. Isso é que tem que ser debatido. Faltou tempo à governadora Rosiana para poder implantar um hospital do câncer no Estado? Tempo não faltou. Este é o quarto mandato e, graças a Deus, já está perto do fim. Faltou dinheiro? Também não. O Estado vive batendo recorde de arrecadação, teve o empréstimo do BNDES e nenhum sinal, nenhum projeto de um hospital estadual do câncer. A proposta do OPC do B é construir um hospital estadual do câncer. Se tiver que vender a casa de veraneio, o que venda? Mas o que tem que ser debatido é a necessidade do Estado do Maranhão ter um hospital para o tratamento de câncer da rede estadual, da rede pública estadual. Teve um tempo que até o convênio do Estado do Maranhão com a aldeia Norabelo foi suspenso. Até o convênio teve um tempo que foi suspenso. Isso é que nós devemos debater. É razoável que um Estado de seis, sete milhões de habitantes não tenha um hospital na rede pública estadual para combater o câncer. Até há algum combate ao câncer em São Luís e outro em Imperatriz, não da rede estadual. E o resto do Estado do Maranhão? Os outros maranhenses? Ou não caberia, deputado Magno Bacelar, um hospital do câncer lá em Caxias, por exemplo? Ou estadual aqui em São Luís? Se vai vender a casa de veraneio que foi comprado lá em 1500, óbvio que isso é uma hipérbola, não importa. O que importa é que o Maranhão precisa enfrentar de frente, precisa enfrentar esta grave distorção que há na política de saúde do nosso Estado. Portanto, se tiver que vender a casa de veraneio, que venda. Se não vendeu antes, vendeu depois, vai vender um dia. Se lá é feito para festa, se lá se come lagosta. Eu não quero nem entrar nessa discussão. A discussão que eu quero, sinceramente, senhores, é debater a falta de um hospital estadual do câncer no Estado do Maranhão. Valor estimativo, 20 milhões de reais. O caro não é construir, é manter. Mas custe o que custar, temos que ter no Estado. Custe o que custar, temos que ter no Estado. Em segundo lugar, senhor presidente, desrespeito ao fundema. Senhores, e olha como o tempo é senhor da razão. Falar em fundema agora para gastar o dinheiro do BNDES é, em primeiro lugar, um atestado da incapacidade e incompetência deste governo. O governo do Estado do Maranhão não conseguiu gastar o dinheiro do BNDES, porque não tinha projeto. Não tem projeto para o Estado, não tinha projeto técnico para executar, não podia fazer convênio, e o dinheiro está lá parado. O dinheiro que poderia servir para ser a redenção do Estado do Maranhão, como os senhores, como vossas excelências falaram desta tribuna, não foi sequer gasto. E aí chegou a eleição. Qual é o desespero do governo? Gaste esse dinheiro, custe o que custar. Não há na lei aprovada a previsão de fundo, não há no contrato assinado pelo governo do Estado a previsão de fundo, não há no debate político uma menção de vossas excelências sobre a construção de um fundo. O fundo foi inventado às pressas e nas coxas. Às pressas e nas coxas. Uma tramitação celere com o objetivo único e exclusivo de irrigar cofres eleitorais para, mais uma vez, para concluir, senhor presidente, tentar viciar a vontade do povo. Isso nós não vamos permitir. Mas, se tivermos que judicializar, judicializaremos, e teremos que combater da forma devida. O dinheiro do BNDES, uma importante política do governo federal, que deveria servir como redenção do Estado do Maranhão, se fosse devidamente aplicado, está indo pelo ralo para ser gaste mais uma eleição. Em 2010, isso deu certo. Vencer a eleição a um peso de ouro. Não mudou nada no Maranhão. O Ministério Público reconheceu. Dessa vez, nenhuma mentira vai ficar sem resposta, nenhuma tentativa de corrupção vai ficar sem o devido ataque e defesa e nós não permitiremos que a vontade do povo do Maranhão seja viciada mais uma vez.